Porque por exemplo agora que vamos fazer um sorbet de morango, teremos os açúcares da fruta. Açúcares da fruta que mesmo em pequenas quantidades, mas tem um poder glicêmico, ou seja, aumenta a glicemia da pessoa que tomará esse produto. Depois, bom, se queremos entrar mais no particular, também temos que ver aquela que é chamada carga glicêmica, ou seja, repito, quanto carboidrato, o metabolismo da pessoa. Repito, é um assunto bem complicado, onde a gente não pode tomar responsabilidade. Por quê? Porque não somos médicos, então não podemos falar por um cliente diabético, por exemplo, ah, vai, toma que isso não tem açúcares. Não. Ademais, como sempre falo, seria bom estudar um pouco mais sobre esse assunto, esse é um conselho que quero dar para todos vocês. estudar um pouco mais sobre esse assunto. Por quê? Porque quando entra um cliente particular que tem alguma doença particular, temos que dar de alguma forma uma resposta. lembrando que assim teremos assunto também para nossos clientes entender melhor que atrás do balcão, dentro do laboratório, tem um profissional, tem uma pessoa que sabe o que está fazendo, o que está misturando, etc., etc. Na minha opinião, uma das piores respostas que podemos dar para um cliente é quando ele entra e pergunta, sei lá, ah, mas quantas calorias tem nesse sorvete? Não sei. Essa é uma das piores respostas que podemos dar para um cliente, repito. Um não sei eu não gosto. Eu gosto sempre de argumentar minhas respostas e de ajudar o cliente em todos os sentidos. Ok? Agora, como falei no começo, aqui vamos um pouco falar também sobre esse, podemos dizer, poder lançativo que tem esses produtos. Ok? Agora, para fazer essas receitas, obviamente sendo um sorvete de morango, começaremos pelo morango. morango fresco, congelado, vocês escolherão, eu colocarei uma quantidade média de 500 gramas. Ok? Aqui tem os valores nutricionais, porque, obviamente, não é que me lembro dos valores nutricionais de cada coisa. Agora, o morango tem um 5% de açúcar, então 25 gramas, como podem ver, aqui temos já um açúcar. Será o único açúcar que teremos nessa receita, mas mesmo assim tem açúcar. Por isso, a justa nomenclatura para esse tipo de sorvete deveria ser sem adição de açúcar. Depois, sólidos diferentes, não? Açúcares, eu pulei a fase de proteínas e de gordura. Por quê? Porque sendo um sorvete, nesse caso, não é um objetivo da gente. e nesse caso, em particular, não temos. Se está fazendo, sei lá, um sorvete de abacate, de coco ou de outra coisa, outro tipo de fruta que também tem gordura, aí teria colocado num sólidos diferente essa gordura. Porque, repito, no caso de um sorvete, não é um, não será um objetivo, então, automaticamente, eu tiro da minha tabela. Ok? Agora, sólidos diferentes. O que são sólidos diferentes? São todos aqueles valores nutricionais que temos em um produto que não serão nem açúcares, nem gordura, nem proteínas. Um sal mineral é um sólido diferente. Um, como dizer, uma fibra é um sólido diferente. Ok? Um carboidrato complexo, por exemplo, muitas vezes se faz essa confusão entre açúcares e carboidratos complexos. Gente, isso explicamos também nossos cursos e tal. Lembre-se que um açúcar é um carboidrato, mas não necessariamente um carboidrato será um açúcar, que depois, a nível metabólico, um carboidrato pode ser transformado em açúcares. É outra questão. Essa é uma questão de calorias, não? Mas, a nível técnico, é errado colocar um carboidrato. Por exemplo, se eu coloco aqui dentro uma glucosa ou uma maltodextrina, não será o caso porque estamos fazendo um sorvete sem açúcar, então não podemos colocar esse tipo de carboidratos, porque são carboidratos metabolizados pelo corpo, então tem um índice glicêmico bastante alto, são mais demorados para ser metabolizados a diferença de um açúcar, mas, ao mesmo tempo, o nosso metabolismo funciona que vai cortando as grandes cadeias, criando açúcares simples. Por quê? Porque depois ele precisa da molécula simples, não precisa da molécula grande. Demora um pouco mais, mas, mesmo assim, não podem ser colocados nessas receitas. Música Música Música